Olá, Fabio aqui, canal do lado de cá. Eu voltei. Quer dizer, eu sumi, mas eu voltei. E eu vou explicar em outros vídeos o porquê que eu sumi, mas basicamente é que o verão chegou e eu queria passar mais tempo com a minha filha e... passei aí dois meses de folga, né? E nada mais justo do que colocar a câmera na mala, na bolsa, e brincar com a minha filha e curtir ser pai. O verão aqui é uma coisa ótima. A gente foi pra piscina, a gente foi pra praia. Enfim, tô de volta. Enfim, eu tô de volta porque minha filha tá voltando pra escola. E porque minha filha tá voltando pra escola, eu queria fazer esse vídeo porque muita gente me pergunta como que é colocar filha na escola aí nos Estados Unidos e o que que você precisa, o que que você não precisa. Daí, o que que eu fiz? Eu liguei pra minha ex, pra mãe da minha filha, que é americana, que estudou aqui desde pequena, que ela sabe como funcionam as escolas, e eu falei pra ela. Dani, precisa matricular a Shelly na escola de novo? Porque, se eu não me engano, eu lembro, no Brasil, eu lembro da minha mãe indo pra escola, tentando fazer matrícula, pegar vaga, isso e aquilo, nas escolas. E ela riu da minha cara. E eu não entendi a brincadeira. Mas acontece muito comigo aqui porque, às vezes, eu lembro de como funcionavam as coisas no Brasil e eu acho que funciona do mesmo jeito aqui nos Estados Unidos. E não é. O que que acontece? De acordo com ela e de acordo com a família dela, com a mãe dela, com a avó dela, você matricula a criança na escola uma vez, naquele distrito escolar. Você não matricula naquela escola, você matricula naquele distrito escolar. Daí, conforme a criança vai passando de série, vai subindo de série, ou vai sendo reprovada, ela vai ficando... ela é automaticamente matriculada na próxima série. Faz sentido. Você não precisa ir e falar, ó, meu filho vai estudar na primeira série nessa escola de novo. Automaticamente, essa matrícula já é efetuada. A única maneira, ou a única situação que você vai precisar matricular o seu filho de novo, ou rematricular o seu filho de novo, é se seu filho mudar de... ou sua filha mudar de distrito escolar. Não necessariamente de escola. Por exemplo, onde eu moro, tem um distrito escolar, tem uma escola que é parquinho, prézinho, primeiro, segundo ano, depois tem terceiro, quarto, quinto, depois tem sexta, sétima, oitava e nona, depois... não, na oitava, depois tem nona, décima, primeira... décima, décima, primeira e décima, segunda. Então, todas essas escolas estão no mesmo distrito escolar. Se eu não mudar daqui até a décima segunda série, minha filha não precisa ser rematriculada. Essa matrícula vai passando automaticamente de escola pra escola. Agora, se eu mudar pra um outro distrito escolar, digamos que eu mude pra Manhattan, ou mude pra Nova Jersey, ou mude pra um outro distrito aqui na ilha mesmo, daí eu preciso rematricular minha filha naquele distrito escolar. Então, a única situação que você vai precisar rematricular a sua criança, seu filho, sua filha, em um outro distrito escolar, é se você mudar de distrito escolar. Fez sentido? Eu sei, tô confuso, tô enferrujado, faz tempo que eu não faço vídeo. Fica aqui, que tem bastante informação boa pra vocês hoje. Tem bastante papel pra falar. Então, vamos lá. O que aconteceu? Eu falei pra ela, me passa todas as informações, porque geralmente eu que tomo conta dessas coisas com a minha filha, de escola, essas coisas. Eu falei, me passa todas as informações que eu quero preencher os formulários. E ela me deu, porque tá no endereço dela, ela me deu todos esses papéis aqui, é tudo que a escola manda pra gente, pra gente, como pai, pra gente preencher. E eu vou passar um por um com vocês, pra vocês saberem mais ou menos o que te espera quando você matricular o seu filho na escola. Então, como minha filha já tava matriculada o ano passado nesse distrito escolar, eu não precisei rematricular, mas eles mandaram, há mais ou menos um mês atrás, esses papéis pra gente preencher, pra retornar pra escola. Então, o que que é? Geralmente você retorna esses papéis pra escola no primeiro dia de aula. Então, o que que é isso? O primeiro papel aqui, não dá pra vocês lerem, mas é o papel de emergência e saúde, tá? Então, aqui no primeiro parágrafo, explica o que que, quais são os padrões de emergência, quais são os procedimentos de emergência da escola, tá? Depois, aqui tá falando o que eles fazem em caso de acidente, o terceiro parágrafo tá falando de vacinas, porque pelas leis do estado de Nova York, os seus filhos, as suas crianças, precisam, são obrigados a ser vacinados pra poder frequentar as aulas. Até que no último parágrafo, fala que se a criança não tiver as vacinas atualizadas, o seu filho, ou sua criança, né, seu filho ou filha, não poderão, não poderão atender, não poderão assistir a aula, não poderão assistir a aula. Mas, aqui, eu sei os nomes em inglês, eu vou falar em inglês, o que eu souber em português eu traduzo, mas aqui são as vacinas. É difteria, tétano, pertussis, eu não sei o que que é, deve ser tuberculose, poliomielite, measles, mumps e rubella, que é o MMR, que é o sarampo, catapora e cachumba, se eu não me engano, hepatite e varicel. Essas são as vacinas que são obrigatórias no distrito escolar, no estado de Nova York, pro seu filho atender, assistir a aula em uma escola estadual. Tá? Se você não tiver, seu filho não pode assistir. Depois tem o physicals. O physicals é um exame médico, aquele exame médico pra você poder entrar na escola. Eles te dão até dia 1º de outubro, pra você ir no médico, pedir um exame físico do seu filho, da sua criança. O médico vai fazer um exame, vai falar que tá tudo ok com a criança, vai te dar o papel, você vai e leva na escola. Até dia 1º de outubro. Se, depois do dia 1º de outubro, você ainda não fez isso, daí um médico da escola vai examinar o teu filho. Então, mesmo que você não for ao médico, e você não teve tempo, ou você é teimoso e não quer levar a criança no médico, porque você gosta de, sei lá, você é vegetariano, e gosta de comer tudo natural, e não gosta de médico. Bom, o médico da escola vai examinar o teu filho, mesmo que você, e se você não quiser, seu filho não pode ir pra escola. Tá? E esse exame médico, geralmente, é um exame bem básico. Existem pais, como eu e a minha esposa, minha ex-esposa, nós queremos exames mais avançados, então, eu marquei exame de ouvido, de audição, exame de visão, exame dentário, e o exame físico. Então, a gente vai fazer tudo essa semana, daí até dia 1º de outubro, eu vou ter todos os papéis, eu levo pra escola. Então, aqui embaixo, na página de trás, tá falando de se o seu filho tiver alguma necessidade especial, tá? Alguma necessidade especial, o que que, pra informar, como informar a eles, que eles vão tomar conta disso. E também tem os procedimentos, se o seu filho precisa tomar algum medicamento especial, alguma coisa assim, quais, como proceder. Então, você geralmente manda pra enfermeira da escola, e daí, quando der a hora, a enfermeira da escola, chama o seu filho na sala de aula, e dá o medicamento. Geralmente, você não manda o seu filho, especialmente, minha filha tem 6 anos, eu não vou mandá-la com medicamento, mas geralmente, você não manda o seu filho ou filha com medicamento pra escola. O que mais? Daí, tá falando que você, se você, aqui embaixo, tá falando que, que, pra cada falta da criança, você precisa, como pai ou responsável, você precisa, enviar uma nota, falando por que que o seu filho faltou. Daí, aqui, tem um cartão, que a gente tem que preencher, que são os contatos de emergência, tá? Quem que, o nome do seu filho, endereço, telefone, o nome dos pais, quem, se eles não conseguirem entrar em contato com os pais, quem que pode ser informado, quem pode ser contactado com, a respeito da saúde do seu filho, e quem pode tomar decisões de saúde do seu filho ou filha, caso os pais não estejam presentes. Tá bom, papel número 1, bastante informação, fique comigo, se esse vídeo, ficou, tá ficando bom, já deixa o seu like aqui embaixo, se você não tá gostando, deixa o seu dislike, reclama, manda comentário, manda mensagem, eu leio todas, posso não responder todas, mas eu li todas, prometo, no verão eu li todas. Esse segundo papel aqui, é um papel, não sei se vocês já viram, que tem os ônibus amarelos aqui, que pegam as crianças, em todas as esquinas, acho que eu já até fiz vídeo sobre isso, e aqui é um papel que eles mandam pra gente, com o endereço de todas as paradas daqueles ônibus amarelos, tá? Tem o número do ônibus, e todos os lugares que eles pagam. Por exemplo, digamos que o ônibus da minha filha seja o ônibus D, a rota D, e aqui tem todas as paradas, então ela pode pegar o ônibus em qualquer uma dessas paradas na rota D. Como os municípios aqui, ou os bairros aqui são pequenos, geralmente em cada esquina tem uma parada, tá? Até onde eu moro, que é um complexo fechado, o ônibus entra e para aqui na porta de casa, pra pegar e deixar minha filha. E daí o ônibus, as aulas começam, são das nove às três e meia, então o ônibus pega as crianças às oito e cinquenta, e devolve às três e quarenta. Tem esse papel aqui que é um papel bem interessante, é um papel que fala sobre a merenda da escola, porque pra a criança comer na escola, ou a gente manda comida com a criança, merenda, ou eles compram na escola, tá? Então aqui tem a lista dos preços, tá falando aqui K5, que é a idade da minha filha, K é o kindergarten, K5 é até a quinta série, então do... do parquinho, não, minha filha tá no primeiro ano, não tá na kindergarten, não. do prézinho até a quinta série, a merenda custa R$2,50, tá? A gente pode mandar o dinheiro com eles todo dia, ou a gente pode ir na internet e registrar o que eles chamam de lunchbox, que é um cartão, como se fosse um cartão de débito, e ela vai no refeitório lá onde ela vai comprar a merenda, e ela compra, e aqui tá escrito o que que tem, eu já falo pra vocês o que que tem, mas aqui o preço da sexta série até a décima segunda série, né, é R$2,75, isso é pro almoço, e se eles também quiserem café da manhã, do parquinho, do prézinho, eu fico confundindo parquinho e prézinho, mas do prézinho até a décima segunda série, é R$1,50 pro café da manhã. Se você tiver mais de um membro da família na mesma escola, você tem descontos, tá? Então, é só você conversar com a pessoa da escola, com o responsável da escola, e ele vai passar pra você todos os descontos, mas você tem, é só você informar, olha, eu tenho três crianças, eu tenho quatro crianças na mesma escola, e daí ao invés de você pagar R$2,50 por refeição, por almoço, porque as crianças ficam das nove às três e meia, então elas precisam ter almoço, né, geralmente, minha filha, ela toma café da manhã em casa, daí ela só compra o almoço lá, mas algumas crianças, quando os pais trabalham longas horas, eles chegam mais cedo, porque a escola também oferece, tipo, um berçário, né, um daycare, antes da aula e depois da aula, então as crianças, às vezes, chegam lá, tipo, às sete da manhã e ficam até cinco e meia, seis horas da tarde. e daí nesse caso você precisaria de café da manhã, o almoço, e você mandaria com a criança, provavelmente, ah, não, se você fizer esse programa, você também tem, você paga e eles dão também uma refeição mais à tarde, mas eu não achei aqui as comidas, que eu tinha lido quais eram as comidas, eu até fiquei interessado, não que eu esteja, que eu esteja esfomeado, ou algo assim, mas eu sei que tem, geralmente é um, tipo, é um leite, é um, uma caixinha de leite, um, fruta, alguma coisa com carboidrato, então é pão, ou, é um, comida básica, não é muita coisa não, tá? Meet the teacher, isso daqui é uma carta que a professora manda pra gente, avisando quem ela é, o que que ela gosta, e atrás tem a lista de material, eu vou passar, vou falar pra vocês o que que é a lista de material, da minha filha pra esse ano, primeiro ano, tá? Começando agora em setembro, ela precisa de uma mochila, sem rodinhas, eles não querem que tenha rodinha, tem que colocar nas costas, e carregar nas costas, ela precisa de uma caixa com 24 giz de cera, tá? 24 giz de cera, e tem que ser da Crayola, a marca, eles colocam a marca aqui também, eles precisam de 24, lápis número 2, da Dixon Taconderoga, eu não sei qual que é essa marca, mas tem que ser dessa marca também, um par de tesouras, 12 bastões de cola, um caderno, pequeno, composition book, é aquele caderno pequeno, que parece de mármore na frente, eles pedem um, a professora pode pedir extra, mas a escola pede um, e uma pasta, essa pasta, chama packet folder, é uma pasta que vai dentro da bolsa do aluno, e essa é a pasta de comunicação entre nós, os pais, e os professores, então quando tem alguma coisa que a gente quer mandar para o professor, a gente põe naquela pasta, quando o professor tem alguma coisa que quer mandar para a gente, ele põe naquela pasta, quando tem lição de casa, vai naquela pasta também, então, a regra é, toda vez que a criança chega em casa, a gente pega aquela pasta, e checa todos os papéis, quando a criança chega na escola, tem uma pessoa que trabalha só fazendo isso, o professor tira a pasta da bolsa, entrega para essa pessoa, e essa pessoa vai ler, então quando eu preciso de alguma autorização de ônibus, alguma, preciso que a criança saia mais cedo, ou qualquer coisa, eu coloco nessa pasta, exatamente o que eu falei antes, quando a criança precisa ser liberada para alguém pegar ela na escola, vamos supor, eu quero que minha mãe vai pegar ela na escola, que seria difícil, porque minha mãe está no Brasil, seria quase impossível, mas eu quero que uma outra pessoa pegue minha filha na escola, então, eu tenho que preencher quem são as pessoas que podem pegar ela na escola, naquele dia, isso aqui é por dia, porque o outro de segurança eu já coloquei lá, isso aqui é por dia, e daí eu coloco naquela pasta, chega lá, a escola vai achar esse papel na pasta, e vai saber que essa pessoa pode pegar a minha filha na escola, essa informação aqui tem em português, seria especial, tem em inglês e em espanhol, essa daqui tem em inglês e espanhol, daí aqui está falando sobre o primeiro dia de de aula e tudo mais, e como que, o que vai acontecer com o seu filho, não assim, é lógico que ele vai na escola e vai estudar, não é esse sentido, no sentido de ônibus mesmo, porque está falando aqui, o primeiro dia de aula é empolgante, eu ia falar excitante, mas é porque excited em inglês tem um significado diferente do que a palavra excitante em português, então, voltando ao assunto, é empolgante, só que tem muita criança, às vezes tem criança nova, criança que se perde, criança que não sabe nenhum nome direito, então, a gente tem que preencher esse papel que vem o nome do aluno, o nome do professor, o ônibus que a gente escolheu que ela vai pegar, naquela lista lá, e o telefone, tá, então, até na primeira semana, isso daqui, isso daqui, a gente corta e coloca na roupa da criança, mas até durante a primeira semana inteira, a gente manda a criança com isso, geralmente na bolsa, na bolsa tem uma etiquetinha, a gente dobra e coloca na etiqueta, caso a criança não saiba a letra do ônibus dela, mas no primeiro dia, você tem que colocar isso como um crachá na roupa da criança. Continuando, se eu quiser que naquele dia específico, uma outra pessoa, vamos supor que eu não posso pegar a minha filha naquele dia, e um dos meus vizinhos se prontifica pegar, porque agora eu tenho vizinho, antigamente eu era antissocial, agora eu tenho vizinhos, os meus vizinhos gostam de mim, então, se eu falar para o meu vizinho, olha, escuta, Zé da Corvo, eu preciso que você pegue minha filha, porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou poder pegar, daí eu tenho que mandar essa notificação na pasta da minha filha, falando, olha, essa pessoa vai pegar a minha filha, hoje, só hoje, tá, não são todos os dias, ou ela vai pegar um ônibus diferente, essa pessoa que vai retirar a minha filha, eu tenho que assinar tudo, e vai, e o meu telefone, porque eles vão me ligar para perguntar se é verdade, e vai na pasta, na pasta, chega na escola, eles pegam na pasta, eles veem isso, daí, antes de colocar a minha filha no ônibus, eles vão colocar ela no ônibus correto, e vai informar o motorista, olha, quem vai pegar essa criança aqui, é o Zé Dascove, lá naquele ponto lá, daí, quando eu chegar, eles não deixam a criança sair, eu chego na porta do ônibus, e daí, o motorista vai falar assim, ó, quem é o senhor? É o Zé Dascove, o senhor está aqui para pegar quem? Tal pessoa, daí ele vai pegar esse papel, que esse papel vai estar com ele, com o motorista, e ele vai ver, vai verificar tudo, e daí, seu filho ou filha vai com a pessoa certa, tá? Para ninguém roubar a criança, né? Porque não é legal roubar a criança. Está quase acabando, fique comigo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, se você ainda não deu aquele joinha, dá aquele joinha, é de praxe, ajuda, me faz ter mais vontade de fazer esses vídeos. Continuando, aqui está falando que, a escola, como nós sabemos, e a escola sabe, existem muitos casos de crianças que têm alergias, principalmente a morango e a nuts, como fala nuts em português? Amendoim. E, então, eles estão falando que, na escola, existem mesas apropriadas para essas crianças, que são allergen free, que são mesas que não têm esses, que as crianças que sentam nessa mesa, para tomar merenda, não têm, essas crianças têm alergia, e naquelas mesas não é autorizado comer pasta de amendoim, nada com amendoim e nada com morango. Então, essas mesas são as mesas seguras, né, que as crianças podem sentar e interagir. Também está falando aqui, porque o que acontece, que nem minha filha, o aniversário dela é em agosto, então, geralmente não acontece, porque está de férias nessa época. Mas se o seu filho tiver um aniversário durante o período de aula, os pais aqui, geralmente, eles mandam cupcakes para a escola, ou um bolinho, uma lembrancinha. Então, eles estão falando aqui que os pais precisam conversar com os professores, para saber se tem alguma criança com alergia naquela sala de aula, o que a criança tem alergia, para quando os pais forem mandar alguma coisa para a escola, para dividir com todo mundo, que eles saibam, que eles já estejam cientes de tudo isso. Nossa, estou falando demais, né? Mas vamos lá. E aqui são os horários das escolas, tá? Então, eu vou só falar para vocês, caso vocês tenham interesse, mas é irrelevante para esse vídeo. A escola da minha filha, que vai, ou as séries da minha filha, que vai da primeira série até, se eu não me engano, a terceira, é das nove às três e vinte, às três e vinte e cinco. Depois da terceira, a sexta, é das oito e vinte e sete, às duas e quarenta e dois. Depois da sexta, a nona, é das sete e quarenta e seis, às duas e quatro. e depois a nona, décima, décima, primeira e décima, segunda, ou nona, décima, décima, primeira e décima, segunda, é das sete e dez até um e vinte e três. Essas são as informações que eles dão para a gente. Caso, caso você precise de mais informações, a maioria das escolas aqui, tem pessoas que falam espanhol. As crianças, às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem medo, porque a gente não sabe, não sabe pedir, às vezes a gente tem vergonha de pedir, às vezes a gente tem medo de pedir, mas a educação do seu filho é importante. Bom, mas é isso aí, galera. Meu vídeo, minha câmera parou de gravar, então acho que essa é a deixa de falar, Fábio, você está falando demais. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, de novo, deixa seu joinha, comenta, compartilhe. se você tem algum assunto que você gostaria que eu cobrisse aqui nesse canal, que não tenha a ver com, Fábio, como que eu faço para chegar aí? Sabe, tem muito vídeo sobre isso na internet. Não é que eu não queira falar, é que eu vou fazer um vídeo separado sobre esse assunto, sobre o porquê que esse assunto está saturado, ele está... é difícil falar dele na política de hoje. Eu vou fazer um vídeo, seguindo esse vídeo, sobre o porquê, mas se você tiver algum assunto, coisa de mãe e filho, pai e filho, o que fazer com criança aqui, o que fazer para se divertir aqui, porque eu estou descobrindo várias coisas que dá para fazer sem gastar dinheiro, coloca nos comentários, e eu vou tentar fazer um vídeo para vocês explicando. Não vai ser vídeo, assim, só em casa, falando sobre isso. Eu quero fazer mais vídeos externos. Então, é isso aí. Obrigado por assistir e até mais. Tchau.